Olá, olá galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns óculos de ciclista que eu comprei Por esse óculos aqui que é uma Juliette, mentira, isso aqui é uma Juliette, isso aqui não é óculos de ciclismo não, tô brincando com vocês Isso aqui é um óculos de ciclismo, isso aqui não, na verdade é o que tá dentro disso aqui Ah não, isso aqui eu vou mostrar mais pro final, vou mostrar esse aqui primeiro Esse aqui ó, custou 30 real, na original, eu acho, provavelmente, achei ele muito bonito, olha, ele é transparente Ele é muito bonito, eu gosto muito de vermelho, óculos, não é isso, na original Ele tem esses detalhes aqui, esses detalhes Tô falando que ele foi feito, vou dar pra vocês verem, peraí Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é Made in Estados Unidos USA, não vou dar pra vocês verem, peraí que eu vou focar direito É, mas ele é falsificado, eu tenho quase certeza, custou 50 real Eu achei ele bonito, e o melhor dele, é que ele troca a lente, peraí que eu vou pegar as outras lentes pra vocês verem Aqui dentro, que nem o outro, dentro desse paninho E essas aqui são as lentes Então galera, vem essas lentes, vem três lentes A amarela que eu coloquei aqui É... A preta, a escura E essa aqui que eu acho mais bonita, que é a... Essa... Cromada aqui Vem essas três lentes, eu vou ensinar vocês como que troca É, pra vocês tirar a lente É só vocês puxarem esse negócio aqui Vocês levantam essa parte aqui Dos dois lados Eu tô só com a mão, não tem que é complicado Levanta esse aqui Aquele ali já caiu, né Porque é falsificado Aí você empurra Esse negócio aqui E... Tira a lente A lente Faz a mesma coisa do outro lado Levanta esse negócio aqui De jeito assim Aí vocês escolhem as lentes Se vocês querem Coloca É muito simples Eu gostei muito E eu vou usar mais essa aqui Porque é mais claro Muita gente acha que é frio ou escuro usar óculos Pra andar de bicicleta Mas não é Quando você tá andando de bicicleta Entra muito mosquito Poeira no olho Quando você estiver de óculos Não vai entrar mosquito e poeira Porque você vai estar de óculos Esse aqui Custou mais caro Custou 50 reais O outro custou 30 Mas eu acho que vale a pena Eu não testei eles na prática Então é isso galera Se inscreva no canal Dá like Tchau pra vocês Se inscreve no canal Se não ficou triste Dá like se não ficou triste Tchau Fui Até o próximo vídeo Esse aqui é o óculos com a lente amarela A lente mais clara Esse aqui é o óculos com a lente cromada Esse aqui é o óculos com a lente preta A lente escura Tchau 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 Tchau